E o vereador por Cuiabá Toninho de Souza do PSD usou a tribuna para cobrar do Executivo Municipal a realização de processo licitatório para a concessão do transporte coletivo na capital Além disso, insinuou que o prefeito Mauro Mendes do PSB está atrelado aos empresários do setor que teriam bancado a campanha eleitoral Mais detalhes desse imbróglio no portal RD News na reportagem do jornalista Jax Ghosh